Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre um dois animais mais exóticos e fascinantes da natureza. O pavão e sua beleza exuberante. Com seus lindos e vibrantes penachos de plumas, os pavões são conhecidos por serem um dos animais mais elegantes e coloridos do mundo. Além da beleza única, os pavões também são criaturas incrivelmente inteligentes e curiosas. Na natureza, o pavão usa seus penachos para impressionar e atrair fêmeas. Quando sente que está sendo observado por uma fêmea, o pavão abre seu penacho em uma exibição majestosa e colorida. Essa é uma forma de mostrar sua força e vitalidade, além de chamar a atenção da fêmea para que ele é um parceiro forte e saudável. Além da exibição do penacho, os pavões também são conhecidos por serem animais muito sociáveis e curiosos. Eles gostam de explorar seu ambiente e interagir com outros animais e pessoas. Eles também são incrivelmente inteligentes e conseguem aprender rapidamente novos truques e habilidades. Infelizmente, a beleza e a excentricidade dos pavões também os tornam alvos comuns de caça e comércio ilegal de animais. Para preservar essas criaturas fascinantes, é importante trabalharmos juntos para protegê-los e promover a conscientização sobre a importância de preservar a biodiversidade em todo o mundo. Eles são animais incrivelmente elegantes e fascinantes, merecem toda a nossa atenção e proteção. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto